Na BR-116, em Teóflotone, a Polícia Rodoviária Federal, de novo, ali não passa nada não, prendeu um homem pelo tráfico de drogas, né? Além disso, o motorista, segundo a polícia, dirigia o veículo com a suspeita da numeração do chassi alterada. Aí é enrosco, né? Além da questão da droga, tem a questão por que esse chassi está adulterado, né? O veículo é clonado, não é? O Fantônio Peço está de volta para contar isso para a gente. Eu sempre falo, Fantônio, aproveito até para mandar os cumprimentos aí, saudação aos guerreiros aí da PRF e Teóflotone. Aí não passa nada, né, Fantônio? É, Nicolmes, é difícil, viu? Roda, 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 mas aqui, o ponto final é por aqui mesmo. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização aos 10 minutos de hoje. Presta bem atenção no horário. 10 minutos de hoje. Fazendo a fiscalização de rotina, pois a gente lê o cidadão, os documentos do veículo, aí o cidadão começa já naquela tremedeira. Calma, peraí, rapaz, calma. É só uma portagem de rotina, os documentos do veículo. E aí confere com os números, as identificações e já começa a não bater. Aí já tem o motorista inquieto com a abordagem policial, mais a documentação que não bate com a numeração, identificação normal. A partir daí, qual é o problema desse veículo, cidadão? Ah, ele disse que comprou o veículo por 35 mil reais. Também outra suspeita. Na verificação, confirmado. O veículo trata-se de um veículo original, em verdade, emplacado em Salvador, na Bahia. Possuía restrição de furto e roubo. E, por último, naquela verificação mais minuciosa dentro do veículo, os policiais encontraram 10 comprimidos de uma substância conhecida tecnicamente como anfetamina, mas popularmente também conhecida como rebite, aquela droga que a gente sabe para que serve. A gente não pode nem falar para não estimular. Por essa razão, a anfetamina, os comprimidos de anfetamina foram apreendidos, o veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran para ser restituído ao seu legítimo dono. Claro, vai ficar muito feliz em saber que o veículo dele foi cooperado com o tacto e a droga recolhida. E o cidadão de 24 anos foi levado para a delegacia para explicar o que ele estava fazendo com essa droga, por que estava com esse veículo. E a gente sempre diz, Nicomédias, essa questão aqui de veículo com queixo de furto e roubo, é sempre, ao comprar um veículo, o que custa você procurar um profissional para poder lhe dar orientação, o que custa você fazer uma consulta na delegacia, na polícia, você certificar. Hoje, tem praticamente todo um sistema de verificação, antes que você adquira um bem e acabe se envolvendo na situação dessa. E também, essa questão da droga aqui, eu vou deixar para depois a polícia explicar por que o cidadão estava com esses comprimidos de anfetamina, Nicomédias. É, vai ter que se explicar lá, né, Fantônio, perante a justiça, porque não pode, né? É droga, não pode, não pode. Um abraço aí à turma da PRF Itaflatone. Depois, Fantônio, oportunamente, você manda para mim no WhatsApp o nome de todos eles lá. Quero cumprimentá-los nominalmente aqui. Obrigado, Fantônio.